Até chega a ser cômico e engraçado, né? A gente viu hoje um vereador do PT aqui reclamando da administração pública atual. Tá toda cheia de buraco, o prefeito é muito esperto, economiza muito dinheiro. Esquecendo de como que o PT deixou arrasada a cidade de Santo André. Tá toda cheia de buraco. Ora, vereador, será que é possível de um dia pro outro fazer Santo André se transformar numa Suíça e não ter mais buraco em lugar nenhum? Ou já se esqueceu de como que foi herdada a cidade de Santo André? Uma merda! Então chega a ser cômico ver o PT reclamar da gestão atual. Todo andreense sabe muito bem o que a gente passou na gestão petista e concluímos. Porque comigo não tem essa daí, não. Assim, até chega a ser cômico e engraçado, né? Tem vereador aqui que não gosta, que não aceitam quem é diferente. Tem que ser sempre na regrinha, no quadradinho de cada um, né? Quem é? Quem não aceita a diferença é normalmente aquele que aponta o dedo, né? É um atraso, né? É um atraso completo. Com o seu amor, viu, Ricardo Alvarez? Você quer pegar esse microfone? Fia do cu! Eu tô passada, chocada, né? Aquele que acusa todos os colegas, porque como não nomina, né? Não dá nome, tá acusando todos os colegas de serem... Ários Fiscal de Cu! Isso sim é intolerância. É um atraso, né? Foda-se! Meu apoio total ao repúdio que foi instalado aqui pelo Carlos Ferreira... Foda-se! Não posso. Obrigado, vereador Ricardo Alvarez, só gostaria de ressaltar, vereadoras, que o pequeno expediente é pra nós falarmos sobre as proposituras por nós apresentadas. Ai, que burro! Dá zero pra ele! E não dá pra gente saber a faixa etária das crianças que tiveram acesso a esse áudio. É fácil saber qual é a faixa etária. Se é ensino médio, a gente tá falando de pessoas de 15 a 17 anos, tá? Isso é a lógica. Eu fico constrangido, mas eu vou ser obrigado a ler o trecho dessa música. Então, abre aspas aqui. Não. Mas garanto que elas não reclamam do que têm provado.